Estamos de volta com o nosso programa, hoje com a coordenadora de projetos da SEAB, que acaba de lançar essa obra, Carmen Guilhem e Vinhas. E na ida para o nosso intervalo, nós estávamos falando sobre a parte sentimental dessa empresa incrível, que além de muito cimento, tem muito amor. Conta para a gente, Carmen, como é que fica dentro do coração de vocês o nome do projeto virar o nome de um bairro? Então, realmente, esse trabalho de habitação popular é um trabalho muito apaixonante, muito apaixonante mesmo, porque você trabalha para as pessoas que mais precisam. E, assim, a coisa mais gratificante é você, na hora que você entrega a casa para a pessoa e a pessoa, assim, não cabe dentro de si. É a maioria. O outro pode não ser, mas a maioria. É uma alegria imensa para a família. Então, a gente vive isso, assim, eu, pessoalmente, é a minha vida profissional, é essa, dedicada à habitação de interesse social. E, assim, é muito lindo, não me arrependo de nada. Eu estou extremamente realizada com o meu trabalho. E, na hora que você fala sobre essa paixão, essa alegria da habitação, eu lembro, no nosso evento, na entrega dos livros, que todos os diretores que eles tiveram a oportunidade de falar para a gente, todos eles se apaixonaram por esse trabalho. Então, o tempo que eles passaram aqui, nessa gestão, que eles conheceram o trabalho, eles só falaram bem, só falaram da alegria que é trabalhar com a habitação social, da paixão que é trabalhar. O nosso presidente, o Ângelo Pinto, ele falou, assim, que ele veio do DER, ele era presidente do DER, mas o trabalho da SEAB é um trabalho completamente diferente. Ele falou, com as próprias palavras, é uma alegria diferenciada trabalhar. É, eu estou lendo aqui as palavras dele. Pode ler, pode ler. Então, o negócio é que é muita, muita coisa e eu tenho que dar voz a você, mas eu vou resumir. Parabéns, SEAB, pelos seus 60 anos. Parabéns a todo o corpo técnico que ajudou a escrever esses capítulos até aqui. Que a população tenha, em seu futuro, mais ações executadas por essa companhia, com uma exclamação bem grande. Quero dar parabéns ao presidente da SEAB, ex-departamento de estradas e rodagem, Ângelo Monteiro Pinto. Aliás, pela iniciativa também de promover essa obra tão valiosa, de capa dura, linda, e que é essa bíblia de amor, né? E uma companhia, Carmen, que eu acho que também vale aqui ressaltar, com tantos prêmios, reconhecida tanto no Brasil quanto no exterior. Eu citei alguns, mas eu queria que você falasse os que são mais representativos. Conta para a gente. Sim, você citou o Preventório. E o Preventório foi uma obra feita com investimentos do PAC, do governo federal. E ela ganhou esse prêmio, eu acho, que pelo trabalho multidisciplinar que a gente realizou nesse conjunto. Esse conjunto, ele foi uma parceria do governo do estado, com investimentos do governo federal, em parceria com a Prefeitura de Niterói, das concessionárias também, SEDAI. Então, acho que justo, justo, que a gente recebeu esse prêmio de melhor exemplo de trabalho, de empreendimento, dentro do programa de aceleração e de crescimento. Eu tive a oportunidade de levá-lo para Bogotá, né? Sim. Nesse encontro de vivendas adequadas para a América Latina e o Caribe, e levei exatamente isso, levei esse projeto e expliquei como que todos trabalharam em parceria. E no final deu certo, porque, deu super certo, né? Porque a paisagem ali de Charitas, ela mudou. Ela é um bairro, ela está linda, né? Então, esse foi o trabalho que a gente recebeu o prêmio do Morro do Preventório. Tem um outro conjunto, em Conceição de Macabu, que a gente fez uma associação de construção de prédios com uma vila de idosos. Qual era o conceito dessa vila de idosos? É uma vila de idosos para pessoas sem nenhum vínculo familiar. Ou seja, é um asilo muito melhorado ali, associando ao conjunto habitacional. E a gente acabou ganhando esse prêmio. E, assim, um outro projeto de relevância, que não ganhou prêmio, mas que é conhecido não só no Brasil, como mundialmente, é o Conjunto Pedregulho, que está aí até a capa, né? E que a SEAB fez o restauro dele. Por quê? Porque é um edifício tombado. Ele é tombado pelo IRPH e é tombado pelo INEPAC. IRPH, que é município, INEPAC, que é estado. E ele depois... Eu estava procurando o Conceição de Macabu. Ah, esse aí, então. Do lado estão os prédios, né? E você vê, inclusive, nessa foto, a evolução arquitetônica dos projetos. A gente vai evoluindo. Tem gente que critica, mas tudo são os momentos da nossa história. Você falou dos conjuntos lá de Padre Miguel, das casas. Hoje a gente evoluiu muito. Hoje a gente faz as unidades acessíveis. A gente coloca, deixa um percentual. Com varanda, com as janelas, fotos de basculante. Aliás, vê-se isso na própria obra, porque, por exemplo, esse aqui de Cosmos, o Estrada dos Gouveias, inclusive a foto é preto e branco. Enquanto os mais novos, as fotos já são coloridas. É, é. E hoje a gente coloca uma varandinha. Tudo que a gente pode melhorar, a gente melhora. É assim, não é realização nossa. Mas deixa eu voltar só ao Pedregulho. Sim, claro. Porque é bem... Ilustrativo. Ilustrativo. Porque a gente fez um trabalho de restauro lá. E esse conjunto, ele assim, tem centenas de trabalhos acadêmicos feitos, escritos, em cima do nosso trabalho de restauro do conjunto. Ele é um conjunto que não foi construído pela SEAB, mas que ele foi projetado por Afonso Eduardo Riede, que era um arquiteto bem famoso, que ele tem o MAM também, é projeto dele. E era um conceito modernista, completamente diferente. Foi trazido, assim, uns moldes europeus de habitação. Então, o conceito, o conceito era que fosse um bairro autossuficiente, digamos assim. Onde tivesse tudo. Onde tivesse a igreja, onde tivesse equipamento, onde tivesse escola, posto de saúde. Então, ele foi idealizado dessa forma. Até lá atrás, no próprio departamento de habitação popular, onde ele foi idealizado, havia controvérsias com relação à ocupação de um conjunto, assim, tão personalizado, com tamanho detalhe construtivo, por pessoas de baixo poder aquisitivo. Entendi. Não pelas pessoas, não pelas pessoas, mas pela despesa que isso daria com o tempo delas não poderem reproduzir peças, né, que com desgaste normal, natural, elas não teriam condição de reproduzir, né, e manter o conjunto daquela forma. Foi aí que o Estado entrou. É preciso. E, assim, eu escrevi... Com toda a sua força, né? Com toda a sua força, inclusive, financeira, porque ali foram 34 milhões para recuperar o conjunto, né? Então, eu até escrevi um artigo com um colega meu, arquiteto, que foi fiscal da obra, e a gente levou para o FRJ, que teve um congresso, e lá a gente explorou um tema que em nenhum trabalho foi explorado, que eram os bastidores dali da obra. Então, a gente escreveu a complexidade de você fazer uma restauração num edifício residencial, onde as pessoas estão morando, onde as pessoas fizeram benfeitorias, que você tem o direito de fazer benfeitoria na tua residência, e que, da noite para o dia, elas tinham que tirar aquilo e voltar ao projeto original. Foi difícil. Eu imagino. Muito trabalho social. Ali, por exemplo, foram instalados portões por segurança, mas você tem que respeitar isso, porque é a casa da pessoa, é onde ela reside. Então, foi muito difícil. Por exemplo, teve uma questão de uns cobogós, que são aqueles elementos vazados, que alguns estavam quebrados, e a gente reproduziu, mais ou menos, como era, e colocou. E onde estavam os antigos, que não havia necessidade, os moradores queriam que trocasse para os elementos novos, assim como as esquadrias. Teve gente que trocou por esquadrias de alumínio. É uma benfeitoria que ele fez. Ele não queria que tirasse aquilo. Entendi. E fora que, durante a construção, as famílias tiveram que ir para a casa de vizinho, para poder entrar na casa, para reconstruir. Enfim, foi muito, muito interessante e muito complexo. Talvez as pessoas não tenham noção do que é um restauro em uma edificação residencial. Eu acho que não. E outra, Carmen, me soa que vocês não tinham que ser CEAB, Companhia Estadual de Habitação. Tinha que ser CEAB, Companhia Estadual do Amor. Porque vocês promovem trabalhos acadêmicos. Você falou tudo. Olha, vocês promovem uma intervenção social. Olha, são trabalhos acadêmicos a partir do trabalho de vocês. É desenvolvimento social, é desenvolvimento econômico, que às vezes você chega nessa área que é doada pela prefeitura e você habita, não só socialmente, como economicamente. Porque aí começam a ter bares, restaurantes, postos de gasolina, vão abrindo ruas. Geração de renda, movimentação. E a autoestima das pessoas, que também vocês são modificadores. Vocês são interventores sociais, cheios de amor. Tem que mudar o nome da empresa, hein? Habitar com bem-estar social. É o nosso negócio e a gente tem um plano de negócios a partir da gestão, da próxima gestão. A gente já entregou para a diretoria muita mudança. A gente quer trabalhar muito mais, mais 60 anos, sempre evoluindo, sempre tentando atender a essa população tão carente que tanto precisa da gente. Mas assim, como você falou, é gratificante demais, demais. Para nós, funcionários, e para todos os diretores que passam por aqui. Eles conhecem, sabe, um outro lado desse trabalho. E todos se apaixonam, Cláudia. Eu tenho certeza que vocês vão trabalhar cheios de entusiasmo. E você sabe que toda orquestra bem-sucedida é porque tem um bom maestro, né? Então, vamos de novo fazer aqui o momento do presidente Ângelo Monteiro Pinto, porque ele realmente sabe tocar essa equipe. É Ângelo Monteiro Pinto. Pinto. Parabéns, presidente, por você saber ter essa alma, né? Além da parte técnica, ter essa parte tão carinhosa, tão amorosa, de saber tocar uma equipe tão competente. Agora, Carmen, os beneficiários, se alguém tiver a necessidade de participar de um conjunto desses, existe alguma forma que a própria população possa se inscrever e ser beneficiada? Sim. Isso tudo é feito através dos municípios, tá? Os municípios. A gente não abriu o cadastro aqui, né? A gente trabalha através dos municípios, então as pessoas têm que procurar o município para se cadastrar. Suas prefeituras, né? As suas prefeituras. Através das secretarias de obras. As suas prefeituras. E de habitação. É. São lá que são feitos os cadastros. É, na secretaria que estiver tocando isso no determinado município. Agora, conta para mim esses projetos que estão por vir. Quer dizer, vocês ainda, vocês não param, né? Quer dizer, assim, tantos. Não, não, paramos. 60 anos, milhares de projetos realizados, milhões de pessoas beneficiadas e vocês ainda estão aí com um projeto. Conta para a gente o que está no forno. Sim. A gente está com vários, assim, a gente está com um programa, um plano de negócios que a gente terminou de redigir, onde temos vários programas, programas inovadores na área de sustentabilidade. A gente tem um programa de moradia legal, que é uma iniciativa de uma outra diretoria nossa de operações imobiliárias, para regularizar todos esses imóveis, que alguns ainda não têm escritura definitiva. Então, tem isenção cartorial, as pessoas vão conseguir ter esse título de propriedade, essa escritura definitiva. E que isso nada mais é do que uma inclusão social. Ele agora vai ser proprietário, né? Então, é um bem dele. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele não está preso ali, né? Com documentos, contrato particular. Não. Ele vai ter a propriedade. Isso é um trabalho muito importante que a SEAB também está realizando. A SEAB também está realizando recuperação de conjuntos, pelos mesmos motivos do pedregulho. As pessoas não têm condição de fazer obras de reforma nos seus conjuntos. Por isso que a SEAB entra. Porque há um desgaste natural. Lógico. Isso aí é risco. É risco. É a parte elétrica. É a parte externa de pintura. Acaba tendo infiltrações nos conjuntos. A SEAB está entrando e está fazendo muito trabalho de recuperação em centenas de conjuntos. A gente está com 1.400 milhões de projetos. Quase 1.000 já licitados. Mais 400. Eu tenho uma relação imensa de projetos que a gente ainda vai licitar. Então, a gente está preparando todo esse contrato, esse dossiê técnico para poder licitar. A gente está... Você abre inúmero. É. A gente está ampliando o nosso trabalho. Está fazendo infraestrutura. Está fazendo urbanização. Está fazendo melhoria. Sabe? Equipamentos urbanos. A gente está entrando com ponte, acesso a uma comunidade que não tem acesso. Isso também é habitação. Isso é interesse social. Tudo faz parte, né? Tudo faz parte dali da morada. Vem o bairro, vem depois a cidade, vem o país. Ali é o primeiro núcleo, né? Se o núcleo for bem feito, né? Eu acho que ele vai se expandindo e só pode dar coisa boa, né, Cláudia? Lógico. Porque foi o que você disse. A partir de ter o conjunto, você precisa necessariamente ter uma escola. Para que essas crianças possam, num perímetro X, poder estudar. Aí tem que ter comércio. Sim. E tudo perto. Tem que ser perto. Tem que ser perto, né? Você tem que ter o comércio perto. Tem que ter a escola. Tem que ter toda... Não adianta você ir para longe, né? E não tem infraestrutura de urbante. Esse livro, ele é o primeiro de uma série de muitos. Eu já vou deixar a sugestão aqui do próximo. Vocês mostrarem as cidades que vocês rasgaram. Ou seja, havia ali uma área inóspita, onde vocês construíram um conjunto magnânimo. A partir dali, escolas e comércio. E aí vocês pegam esses números, porque aqui, gente, no final do livro, há várias páginas com tabelas mostrando a intervenção. Então, assim, rapidamente, você abre em números. Por exemplo, 158.526 empreendimentos. Ou seja, são famílias beneficiadas. Aí aqui, 634.104 é a população que foi beneficiada. É, beneficiadas. É muita coisa. Mas é isso que você está falando. A gente criou bairros e municípios. E hoje, totalmente inseridos ali na cidade. Você passa pelos nossos conjuntos. Você não sabe o que é conjunto. É cidade. É um bairro. E, para isso, precisa ter essa equipe multidisciplinar, para que possa, então, congregar, não é? E atrair todos esses entes públicos, para que possam intervir. Muita coisa a gente já constrói. Porque, por exemplo, o município do Rio, ele exige da gente que, a partir de um certo número de unidades, 500 unidades, a gente tem que construir uma escola. Então, vocês não... Então, a gente já constrói. Então, não são apenas unidades habitacionais. Aqui, por exemplo, eu estou vendo que tem uma quadra poliesportiva no Parque do Irajá. Porque aí tem o Castelo d'Água, no Parque do Irajá. Além da recuperação daquele conjunto habitacional que a gente passa na Avenida Brasil, e é histórico, né? Desde que eu sou criança, eu passo ali e vejo aquelas janelinhas coloridinhas. Aqui, olha, eu vou mostrar para você que está em casa. Essa foto aqui que eu me refiro. Ah, sim, sim, sim. Cada bloco tem uma cor, né? É, e quando a gente recupera, os próprios mudadores escolhem as cores, né? Ah, é assim também? É, é, gente. Ainda tem esse grau de cuidado? É, sim. Claro, né? Não pode ser todo mundo querendo dar palpite na cor, mas existe um grupo, né? E acabam podendo escolher a cor do conjunto. E quase todos os municípios já foram beneficiados, né? Porque você falou de Cachoeira de Macacu, mas eu já vi São Gonçalo, Macaé, já vi a cidade do Rio, que é a capital. São raras as cidades que a gente não atendeu por algum motivo, às vezes não viabilizou, como eu estou te falando, às vezes um terreno que não ficou viável, ou não fez nenhuma solicitação aqui na SEAB, mas é raro o município que a gente não tenha atendido no estado do Rio de Janeiro. Olha, Belforrocho, Itaguaí, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Barra do Piraí, Piraí também, Barra do Piraí, Conceição de Macabu, Barra Mansa, Itaguaí, Barra Mansa a gente está desenvolvendo projeto agora, Japeri, Itaocara, Nilópolis, Bom Jardim. Bom Jardim, Cordeiro. Então vocês, assim, praticamente abarcaram o estado inteiro? O estado inteiro. Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, sempre alguma atuação. Ou seja, é uma companhia, Campos dos Goitacazes, estou vendo aqui também, né? Campos, nossa, construímos muito em Campos, muito, muito comunidades. Ou seja, é a Companhia do Amor, né? É do Amor, do Amor. Três Rios também? Três Rios, Puriz, o Conjunto Puriz em Três Rios. Você sabe o que me chama muita atenção? Quando eu falo uma coisa para você, você vem com o nome do conjunto. É porque é o dia a dia, né? É a nossa vida. O que eu me refiro é mais que isso. É o envolvimento emocional. É quase saindo lágrima do seu olho. É, se você for falar mais um pouquinho, vai sair. Dá para sentir a emoção. Eu vejo o cuidado que vocês têm e tiveram com a escolha dos nomes, com a escolha das cores. Então, eu tenho certeza. Olha esse aqui, como parece um conjunto desses, assim, que são comerciais mesmo. Me refiro a essa foto aqui, ó. Não, peraí, 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 que eu estou... Aqui é o contrário. Essa foto aqui. Ah, Guadalajara, quilômetro 32. É, comercial que você fala assim, é uma... Um empreendimento que você fica recebendo aquele panfletinho na rua, que fica uma menina te dando um papel na rua, assim. É, e você vê esse último, do Preventório, o de Conceição de Macabu, já são projetos já muito evoluídos, né? Muito bonitos mesmo. E a gente está sempre evoluindo. Não pode falar que a SEAB está estagnada, não. É sempre a mesma coisa. Não é, não é. A gente está sempre evoluindo, sempre querendo melhorar nossos projetos. Isso tem que ficar bem registrado, tá, Cláudia? Que lindo, que lindo, que entrevista linda, emocionante e sentimental. Então, eu quero agradecer a você, Carmen, pela presença ilustre aqui. Agradecer ao nosso presidente, esse homem fora de série, um homem competente e amoroso com o seu trabalho, com a população do estado do Rio, por onde passa, porque o DR é um órgão também importantíssimo, fundamental. Então, parabéns, presidente Ângelo Monteiro Pinto e toda a sua equipe, Carmen, que você... Poxa, muito obrigada. Eu que agradeço. Também é uma experiência única, né? E que vou deixar gravada na minha história. Foi muito bom. Com muita alegria. E saiba que os nossos microfones e a nossa câmera aqui da TV Alerja estarão sempre à disposição sua, do presidente, de toda a equipe, essa equipe incrível que está promovendo essa intervenção do bem. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez, Cláudia. Fica com Deus e até o próximo programa. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Fiquem com Deus e até o próximo. Fiquem com Deus e até o próximo.